Ela está chegando E ele acelerando Meu coração não bate Ele dispara A emoção me invade Que felicidade Ela me abraça Ele descontrola Ela me aperta E ele dá um troço Meu coração não bate Ele dispara A emoção me invade Que felicidade Meu coração não bate Ele dispara A emoção me invade Que felicidade Música Eu juro Tentei te esquecer Estou aqui Porque não consegui Aceito as suas manias Te quero Assim mesmo Não vivo Sem ti Não vivo Sem o seu carinho Não vivo Sem o seu calor Bastou que eu sofresse Sozinho Esqueci seus defeitos E vi seu valor Que viva a felicidade Que morra os grilos fatais Que o amor Que o amor seja sempre Que o amor seja sempre mais forte Sou um homem de sorte Te amo demais Peço perdão De joelhos Eu ouvi conselhos De gente Erradas Agora já não me iluda É você que é tudo E o resto É nada Eu juro Tentei te esquecer Estou aqui Porque não consegui Aceito as suas manias Te quero Assim mesmo Não vivo Sem ti Não vivo Sem o seu carinho Não vivo Sem o seu calor Bastou que eu sofresse Sozinho Esqueci seus defeitos E vi seu valor Que viva a felicidade Que morra os grilos fatais Que o amor seja sempre mais forte Sou um homem de sorte Te amo demais Peço perdão De joelhos Eu ouvi conselhos De gente Erradas Agora já não me iluda É você que é tudo E o resto É nada Peço perdão De joelhos Eu ouvi Conselhos De gente Erradas Agora já não me iluda É você que é tudo E o resto É nada É nada Meu violão, companheiro, amigo das madrugadas Suas cordas são poesias nas ruas vazias Por mim são tocadas O céu é o nosso teto A lua nos ilumina As estrelas me expiram pra cantar Bonito pra aquela menina Violão, amigo Que chora comigo Acorde o meu amor Vou lhe dizer, cantando Que esse nosso choro É só por amor Leve esse show até a sua cidade É só discar 011-985-22-0270 Meu violão, companheiro Você é feito de madeira Não sente paixão Não tem ilusão Tudo é brincadeira Faz da tristeza uma festa Transformador em canção Seca os olhos de quem chora No meu peito agora tudo é emoção Violão, amigo Violão, amigo Que chora comigo Acorde o meu amor Vou lhe dizer, cantando Que esse nosso choro É só por amor É só por amor Deixou feitiço em meus olhos Eu não consigo esconder Que estou apaixonado O coração quebrado Com saudade de você Deixou feitiço em meus olhos Eu não consigo esconder Que estou apaixonado O coração quebrado Com saudade de você Essa distância me mata Queria tanto te ver A solidão me abraça Sozinho em casa Só penso em você Esse silêncio só me faz pensar Nesse sorriso tão lindo Meu coração quebrado Meu coração me mandou Meu coração me mandou te dizer Espera amor Já tô indo Deixou feitiço em meus olhos Deixou feitiço em meus olhos Eu não consigo esconder Que estou apaixonado Que estou apaixonado O coração quebrado Com saudade de você Deixou feitiço em meus olhos Eu não consigo esconder Eu não consigo esconder Estou apaixonado Estou apaixonado O coração quebrado Com saudade de você Estou contando as horas Pensando tudo outra vez O dia não amanhece A noite parece maior que um mês Esse silêncio só me faz pensar Nesse sorriso tão lindo Meu coração me mandou te dizer Espera amor Já tô indo Deixou feitiço em meus olhos Eu não consigo esconder Estou apaixonado O coração quebrado Com saudade de você Deixou feitiço em meus olhos Eu não consigo esconder Estou apaixonado O coração quebrado Com saudade de você Eu não consigo esconder Eu vou mostrar a canção Que eu fiz pra cantar Somente pra você Uma homenagem de amor Que só este amor Faz por merecer Canção que eu pude fazer E canto pra você Até meio sem jeito Mas cantando Me deixa feliz Com muito amor no peito Agora eu sinto em meu ser Minando nos olhos Amor por você Amor, esse amor é tão grande Que eu choro ao te ver Agora eu sinto em meu ser Minando nos olhos Amor por você Amor, esse amor é tão grande Que eu choro ao te ver Eu vou mostrar a canção Que eu fiz pra cantar Somente pra você Uma homenagem de amor Que só este amor Faz por merecer Canção que eu pude fazer Canção que eu pude fazer E canto pra você Até meio sem jeito Mas cantando Mas cantando Me deixa feliz Com muito amor no peito Agora eu sinto em meu ser Minando nos olhos Amor por você Amor, esse amor é tão grande Que eu choro ao te ver Agora eu sinto em meu ser Agora eu sinto em meu ser Minando nos olhos Amor por você Amor, esse amor é tão grande Que eu choro ao te ver Amor, esse amor é tão grande 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 Olha em toda a minha vida Não tinha acontecido nada Que eu pudesse assim lembrava Com saudade o passado O momento em que eu sentisse Vontade de viver mil vezes Não existia nada Pra me fazer feliz Foi longa a minha caminhada Sempre presente A solidão Esperando que um dia Acontecesse A primeira ilusão E foi então que aconteceu Você chegou O amor nasceu Eu que era bem mais forte Não sei como Aceitei E o tempo foi passando E com o passar do tempo Você foi deixando em mim Detalhes tão pequenos da vida Agora eu tenho momentos Pra lembrar e pra sentir Saudades de você, meu bem Se um dia fugir de mim Agora eu tenho momentos Pra lembrar e pra sentir Saudades de você, meu bem 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 Amém Foi mais que um sorriso Foi mais que um abraço No momento em que a vi Meu coração perdeu o compasso Querendo rever Querendo falar De tudo o que sinto Quando estiver ao seu lado Me dê uma chance E me faça acreditar Que do seu lado ainda sou capaz de amar Quando você me ouvir Quando você deixar Eu entrar neste canto Vou deixar que você Sinta o meu sentimento É que estou te amando Me dê uma chance E me faça acreditar E me faça acreditar É que estou te amando É que estou te amando Quando você me ouvir Quando você deixar Eu entrar neste canto Vou deixar que você Sinta o meu sentimento É que estou te amando É que estou te amando É que estou te amando Quando você se amando Foi mais que você É que estou te amando Eu ه swimming Pode ir, não impeço, sua viagem Vez em quando, dê notícias de você Leve tudo que quiser, só me deixe te dizer Minha vida está partindo com você Não esqueça que eu te amo, por amor te deixo ir Se quiser voltar um dia, eu estarei aqui E as lembranças dos momentos que vivemos Vou guardar, essas eu não deixarei você levar Quando alguém falar seu nome em minha frente Não se importe, eu nem ligo, sei fingir Seus carinhos não são meus e por isso fico aqui Vou mentindo pra mim mesmo, te esqueci Não esqueça que eu te amo, por amor te deixo ir Se quiser voltar um dia, eu estarei aqui E as lembranças dos momentos que vivemos Vou guardar, essas eu não deixarei você levar Não esqueça que eu te amo, por amor te deixo ir Se quiser voltar um dia, eu estarei aqui E as lembranças dos momentos que vivemos Vou guardar, essas eu não deixarei você levar E as lembranças dos momentos que vivemos Quando você me encontrar Não tenha receio de dizer alô Não mude seus olhos para outro lugar Não fique com medo Se alguém lhe perguntar Se eu sou ainda o seu grande amor Responda apenas que não vai contar Os nossos segredos Deixe a dúvida no ar Pra ninguém saber o que aconteceu O amor de repente irá voltar Pra convencer você e eu A gente não foi feliz como devia ser Perdemos tempos no tempo Quando aprendi a te conhecer Notei, era só fingimento A gente não teve culpa Se a solidão achou pra mais a saída A vida passa e nesse vai e vem Amores são coisas da vida Se alguém lhe perguntar Se eu sou ainda o seu grande amor Responda apenas Responda apenas que não vai contar Os nossos segredos Deixe a dúvida no ar Pra ninguém saber o que aconteceu O amor de repente irá voltar Pra convencer você e eu A gente não foi feliz A gente não foi feliz como devia ser Perdemos tempos no tempo Quando aprendi a te conhecer Notei, era só fingimento A gente não teve culpa Se a solidão Se a solidão achou pra mais a saída A vida passa e nesse vai e vem Amores são coisas da vida A gente não foi feliz como devia ser Perdemos tempos no tempo Quando aprendi a te conhecer Quando aprendi a te conhecer Quando aprendi a te conhecer Notei, era só fingimento A gente não teve culpa Se a solidão achou pra mais a saída A vida passa e nesse vai e vem Amores são coisas da vida Música Música Amém Você partiu o coração de quem te quer Me abandonou, joga no chão como qualquer Eu sou louco de ainda te aceitar Deveria te esquecer e outros sonhos procurar Mais perto de você, meu coração não quer saber de nada Só quer viver essa paixão desesperada Só quer sentir o seu calor mais uma vez Não posso resistir Há um adeus ano em minha cama Como é perverso o destino de quem ama Quando se ama um alguém igual você Você partiu o coração de quem te quer Me abandonou, joga no chão como qualquer Eu sou louco de ainda te aceitar Deveria te esquecer E outros sonhos procurar Mais perto de você, meu coração não quer saber de nada Só quer viver essa paixão desesperada Só quer sentir o seu calor mais uma vez Não posso resistir Há um adeus ano em minha cama Como é perverso o destino de quem ama Quando se ama um alguém igual você Eu sou louco de quem ama Eu sou louco de quem ama Diz pra sua amiga que falou comigo Que o meu estado é grave e que corro o perigo Diz pra sua amiga Diz pra sua amiga que me viu assim Só pensando nela sem pensar em mim Diz pra sua amiga que eu estou no fim Diz pra sua amiga não agir assim E contar pra ela tim-tim por tim-tim Pede a sua amiga pra voltar pra mim Diz pra sua amiga vir me dar carinho Que eu estou carente, estou aqui sozinho Pede a sua amiga pra vir me ver Diz pra sua amiga que não está brincando Que eu estou doente, eu estou piorando Diz pra sua amiga que eu posso morrer Diz pra sua amiga que falou comigo Que o meu estado é grave e que corro o perigo Diz pra sua amiga que eu posso morrer Diz pra sua amiga que me viu assim Só pensando nela sem pensar em mim Diz pra sua amiga que eu estou no fim Diz pra sua amiga não agir assim E contar pra ela, tim-tim, por tim-tim Pegue a sua amiga pra voltar pra mim Diz pra sua amiga vir me dar carinho Que eu estou carente, estou aqui sozinho Pegue a sua amiga pra vir me ver Diz pra sua amiga que não está brincando Que eu estou doente, eu estou piorando Diz pra sua amiga que eu posso morrer Diz pra sua amiga vir me dar carinho Que eu estou carente, estou aqui sozinho Pegue a sua amiga pra vir me ver Diz pra sua amiga que não está brincando Que eu estou doente, eu estou piorando Diz pra sua amiga que eu posso morrer Que eu estou doente, eu estou doente, eu estou doente, eu estou doente Música Olha só você, me faz assim, me dá carinho e muito mais Música Olha só você, me enlouquece, meu corpo aquece, isso é bom demais Juro sem você, sou um passarinho, longe do seu ninho, sem poder voar Mas quando ficar comigo, é meu mundo, meu abrigo, minha estrela pra pousar Eu quero ver a noite passar, e subir, navegar, neste amor Nas estrelas, pousar, nessa estação do amor Música Olha só você, me enlouquece, meu corpo aquece, isso é bom demais Música Eu quero ver a noite passar, e subir, navegar, neste amor Nas estrelas, pousar, nessa estação do amor Música Eu quero ver a noite passar, e subir, navegar, neste amor Nas estrelas, pousar, nessa estação do amor Música 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 Eu queria lhe dizer cantando, o que sinto no meu coração Música Mas o amor que eu sinto é tão grande, que não cabe, não há canção Música Quantas vezes já lhe disse isso, você nem ligou Música Nas promessas que eu lhe falei, não acreditou Música Todo mundo sabe que deixei minhas ilusões, por amar você Música E hoje você se esconde, pra não me ver Por favor, abra sua janela, e me ouça, pela última vez Música Eu só quero lhe mostrar, meu rosto Música E as marcas, que este amor me fez Música Quantas vezes já lhe disse isso, você nem ligou Música Música Todo mundo sabe que deixei minhas ilusões, por amar você Música E hoje você se esconde, pra não me ver Música Quantas vezes já lhe disse isso, você nem ligou Música Música Nas promessas que eu lhe falei, não acreditou Música Todo mundo sabe que deixei minhas ilusões, por amar você Música E hoje você se esconde, pra não me ver Música 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 Por você eu fiz e faço todo meu amor Música Sem você na minha vida, nada tem valor Música Nossa cama está vazia, está tão fria, sem o teu calor Música Música Já tentei tirar você do coração Música Acordei ao lado dessa solidão Música Seu amor que era lindo, está sumindo, feito chuva de verão Música 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 Sem você, aqui na minha vida, tudo é solidão Música Vou juntando os pedaços do meu coração Música Que você não quis saber, atirou no chão Música Música Sem o seu olhar, o meu mundo é tão escuro Tô sem você pra me guiar O meu céu não tem estrelas, nem lua Sou um rio sem destino, que procura o mar Música Música Por você eu fiz e faço todo meu amor Música Sem você na minha vida, nada tem valor Música Nossa cama está vazia, está tão fria, sem o teu valor Música Já tentei tirar você do coração Música Acordei ao lado dessa solidão Música Seu amor que era lindo, está sumindo, feito chuva de verão Música Música Sem você, aqui na minha vida, tudo é solidão Música Vou juntando os pedaços do meu coração Que você não quis saber, atirou no chão Música Música Sem o seu olhar, o meu mundo é tão escuro Música Música Sem você, aqui na minha vida, tudo é solidão Música Juntando os pedaços do meu coração, que você não quis saber, atirou no chão Sem o seu olhar, o meu mundo é tão escuro, sem você pra me guiar O meu céu não tem estrelas, nem luar, sou um rio sem destino, que procura o mar O meu céu não tem estrelas Você, que me mata de felicidade, que me mata de tanta saudade Quando estou longe de ti Você, que me mata de tanto prazer Quando posso ter você, aqui bem perto de mim Ah, com você eu sei viver Ah, como é bom amar você Ah, só você me dá pra ver Ah, como é bom amar você Eu sei Que a distância nos sufoca Nos maltrata e nos provoca Uma vontade de te ver Eu sei Se eu pudesse Se eu pudesse eu estaria Ao seu lado e lhe diria Olha, eu amo você Ah, com você Me dá pra ver Ah, com você Ah, com você Ah, com você Quero um beijo na boca quando você me beijar, me beijar Quero sentir seu corpo quando você quiser Me mata de amor, oh oh, oh oh Me mata de amor, oh oh, oh oh Quero um forró e reggae rock and roll Quero fazer o que você quiser Com minha guitarra, fazendo mil e uma loucuras Isso não tem cura não, 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 não Fazendo mil e uma loucuras Isso não tem cura não, 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 não Fazendo mil e uma Quero um beijo na boca quando você me beijar, me beijar Quero sentir seu corpo quando você quiser Me mata de amor, oh oh, oh oh Me mata de amor, oh oh, oh oh Quero um forró e reggae rock and roll Quero fazer o que você quiser Com minha guitarra, fazendo mil e uma loucuras Isso não tem cura não, 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 não Fazendo mil e uma loucuras Isso não tem cura não, 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 não Fazendo mil e uma loucuras Isso não tem cura não, 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 não Fazendo mil e uma Música Hoje eu sou obrigado a beber outra vez Porque assim de cara limpa não vou aguentar Vendo a mulher que eu amo nos braços de outro Trocando carícias me deixando louco Beber é o remédio pra desabafar E cada noite que ela dorme com ele É mais um golpe profundo no meu coração Pra não morrer de ciúmes quando a gente ama A gente bebe, chora e reclama Beber é o remédio pra curar paixão Vou beber é a solução Não tem outro jeito de arrancar do peito a desilusão Esse amor roubou a minha paz Estou amargurado, estou apaixonado Bebendo demais E cada noite que ela Dorme com ele É mais um golpe profundo no meu coração Pra não morrer de ciúmes quando a gente ama A gente bebe, chora e reclama Beber é o remédio pra curar paixão Vou beber é o remédio pra curar paixão Vou beber é a solução Não tem outro jeito de arrancar do peito a desilusão Esse amor roubou a minha paz Esse amor roubou a minha paz Estou amargurado, estou apaixonado Bebendo demais Vou beber é o remédio pra curar paixão Vou beber é o remédio pra curar paixão Não tem outro jeito de arrancar do peito a desilusão Esse amor roubou a minha paz Estou amargurado, estou apaixonado Bebendo demais Estou amargurado, estou apaixonado Bebendo demais Alô, meu amigo, é o Lálio do Ceará Um forte abraço do cantor Adriano Batista Já amanheceu E o tempo foi pouco pra gente Banhados molhados de amor Em nosso suor quente Uma noite não deu Pra matar o desejo em nós Nossos beijos sufocam a nossa voz Amantes ardentes Oh sós Sei Mas que antes eu vou te amar Muito mais vou querer te encontrar Repetir tudo o que a gente fez Esse amor Nos espera em qualquer lugar Basta apenas um toque no olhar Pra que tudo aconteça outra vez Sei Mas que antes eu vou te amar Muito mais Muito mais vou querer te encontrar Muito mais vou querer te encontrar Repetir tudo o que a gente fez Esse amor Esse amor Nos espera em qualquer lugar Basta Basta Esse amor Esse amor Nos espera em qualquer lugar Basta apenas um toque no olhar Pra que tudo aconteça outra vez Música Música O meu coração balançou Quando você Quando você me olhou Acelerou Acelerou o meu peito Nos seus olhos eu vi tanto amor Você me dominou E me pegou de jeito Essa paixão é tão violenta Me pega Me pega Arrebenta e não me deixa sair Você No meu coração anda Tá bom Pra caramba Não quero sair Nesse amor Tô grudado Feito cola Pega a gente Deita e rola De dia a de noite Não amanhecer O seu corpo Tem o cheiro de hortelã Sua boca de maçã Você veio ao mundo Pra me enlouquecer Música O meu coração balançou Quando você me olhou Acelerou o meu peito Nos seus olhos eu vi tanto amor Você me dominou E me pegou de jeito Essa paixão Essa paixão é tão violenta Me pega Arrebenta E não me deixa sair Você No meu coração anda Tá bom Pra caramba Não quero sair Nesse amor Tô grudado Feito cola Pega a gente Deita e rola De dia a de noite Não amanhecer O seu corpo Tem o cheiro de hortelã Sua boca de maçã Você veio ao mundo Pra me enlouquecer Música 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 Tudo que faço E o que não faço É por amor por você Música Mais do que eu Ninguém ama Duvido E pago Pra ver Música Se eu sou louco É muito pouco Na frente Desta paixão Música Venho de lá Da saudade Eu venho Da solidão Cadê minha estrela Do brilho encantado Meu sonho dourado Vem logo acender Cadê Cadê o seu corpo Que eu tanto preciso Cadê teu sorriso Cadê meu amor Minha vida Cadê você Cadê Cadê minha estrela Do brilho Do brilho encantado Do brilho encantado Meu sonho dourado Vem logo acender Cadê o seu corpo Cadê o seu corpo Que eu tanto preciso Cadê teu sorriso Cadê teu sorriso Cadê meu amor Meu amor Minha vida Cadê você Cadê meu amor Cadê minha estrela Cadê minha estrela Do brilho encantado Meu sonho dourado Vem logo acender Cadê o seu corpo? Que eu tanto preciso Cadê teu sorriso? Cadê meu amor, minha vida? Cadê você? Cadê meu amor Eu digo não Outra vez não Eu olhei tirado a minha vida Nunca mais quero te ver Meu coração Perde a razão Uma força estranha me arrasta e me leva pra você Então você me domina e manda em mim Suga minha boca me olhando assim Outra vez me entrego numa vontade louca Sou refém nos seus braços faz o que bem quer Na preliminária super mulher Outra vez me rende e tira minha roupa Lençóis amassados Lençóis amassados Roupas pelo chão Ela manda no meu coração Que mulher danada Eu não resisti E outra vez com ela eu saí Então você me domina e manda em mim Suga minha boca Suga minha boca me olhando assim Outra vez me entrego numa vontade louca Sou refém nos seus braços faz o que bem quer Na preliminária super mulher Outra vez me rende e tira minha roupa Lençóis amassados Lençóis amassados Lençóis amassados Roupas pelo chão Ela manda no meu coração Que mulher danada Eu não resisti E outra vez com ela eu saí Lençóis amassados Roupas pelo chão Ela manda no meu coração Que mulher danada Eu não resisti E outra vez com ela eu saí E outra vez com ela eu saí E outra vez com ela eu saí Já sofri demais na sua ausência Não aguento mais a solidão Saio pelas ruas feito um louco Cabeça nas nuvens, pés no chão Eu queria tanto ver você Te olhar nos olhos e dizer Que o nosso amor não vai ter fim Pois está difícil suportar Essa saudade é de amargar Vem meu amor pra perto de mim O meu coração que não te esquece Me fez um escravo dessa dor Quanto mais eu tento ficar longe Mais eu me aproximo desse amor Eu queria tanto ver você Te olhar nos olhos e dizer Que o nosso amor não vai ter fim Pois está difícil suportar Essa saudade é de amargar Vem meu amor pra perto de mim Eu queria tanto ver você Te olhar nos olhos e dizer Que o nosso amor não vai ter fim Pois está difícil suportar Essa saudade é de amargar Vem meu amor pra perto de mim Eu queria tanto ver você Te olhar nos olhos e dizer Que o nosso amor não vai ter fim Pois está difícil suportar E eu queria tanto ver você 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto